Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você que é meu amigo, meu amigo de profissão, professor de história, eu sou a professora Joana Fernandes, sou professora do município do Rio de Janeiro, vou trazer para vocês aqui hoje mais uma terça do professor de história, essas terças-feiras que nós temos dedicado aulas a abordar questões específicas para o cargo de professor de história e nos concursos Brasil afora, ok? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, nós vamos trazer questões abordando a Primeira Guerra Mundial, que é um tema muito comum em prova para professor, para magistério de história, é até mais comum, por exemplo, do que a Segunda Guerra, a gente tem um foco cinematográfico muito grande na Segunda Guerra, você tem, por exemplo, muito mais filmes abordando a Segunda Guerra Mundial do que a Primeira, mas nas provas de concurso as bancas gostam da Primeira Guerra Mundial porque é um período que vai marcar ali uma ruptura de períodos históricos, vai ser um período ali de ebulição que vai transformar o mundo de uma forma extremamente significativa e para alguns historiadores, como por exemplo o Eric Hobsbawm, que foi um grande autor abordando esses temas de história contemporânea, de Primeira Guerra, do Brasil, do mundo no século XX, no século XIX, ele acreditava que não havia acontecido duas guerras, na verdade havia acontecido uma guerra só, porque nessa perspectiva que ele traz, na Era dos Extremos, a Primeira Guerra vai gerar a Segunda Guerra, ou seja, a Segunda Guerra na verdade é um desdobramento da Primeira Guerra, isso é a visão desse historiador corroborada aí por outros historiadores também, tá? Então a Primeira Guerra é um tema extremamente importante que as bancas de concurso gostam de pedir nas provas e nós vamos fazer questões de 2024, questões bem recentes, questões que estão assim saindo do forno para você ter uma ideia do que as bancas vêm pedindo sobre esse tema e chegar aí bem preparado, né, nas provas aí que você for realizar, tá bom? Vamos então já começar fazendo uma primeira questão, tá? Essa questão justamente traz um trecho do Eric Hobsbawm, né, traz um trecho aqui da Era dos Impérios, que ele aborda ali um pouquinho dessa transição do século XIX para o século XX, ele vai falar do imperialismo, ele vai falar dessa transição do mundo para até a eclosão ali da Primeira Guerra Mundial. Vamos falar então, vamos lá, ó, vamos ler esse trecho dele que é interessante para fins de prova, a gente lê, né? A possibilidade de uma guerra generalizada na Europa fora, fora, é claro, prevista e preocupava não apenas os governos e as administrações, como também um público mais amplo. A partir do início da década de 1870, a ficção e a futurologia produziram, sobretudo, na Grã-Bretanha e na França, esquetes, geralmente não realistas, esquetes não realistas, sobre uma futura guerra. Na década de 1880, Friedrich Engel já analisava a probabilidade de uma guerra mundial, enquanto o filósofo Nietzsche, louca, porém, profeticamente, saudou a militarização crescente da Europa e predisse uma guerra que diria sim ao animal bárbaro ou mesmo selvagem que existe entre nós. Na década de 1890, a preocupação com a guerra foi suficiente para gerar o Congresso Mundial Universal para a paz. O 21º estava previsto para setembro de 1914, em Viena. O Prêmio Nobel da Paz, 1897, é a primeira das conferências da paz de Haia. Reuniões internacionais de representantes majoritariamente céticos, de governos, e a primeira de muitas das reuniões que tiveram lugar desde então, nas quais os governos declararam seu compromisso decidido, porém, teórico, com o ideal da paz. Nos anos de 1900, a guerra ficou visivelmente mais próxima e, nos anos de 1910, podia ser e era considerada iminente. Então, é esse período em que a Europa foi caminhando para um clima de instabilidade política que resultaria na eclosão da Primeira Guerra em 1914. Nós, historiadores, não gostamos muito de trabalhar tanto com datas, apesar de ser essa a marca que a sociedade nos deu, de sermos enciclopedistas, conhecedores de datas, mas é interessante que você tenha em mente, caso você ainda não tem, que a Primeira Guerra vai de 1914 e ela vai ser finalizada em 1918, tá? É um período ali de quatro anos de guerra. A gente já vai falar um pouquinho sobre as consequências dessa, o desdobramento dessa Primeira Guerra e as razões, tá? Quando as bancas pedem Primeira Guerra Mundial, antes da gente ir para a questão, elas pedem normalmente a razão, elas gostam de saber, de conferir se você sabe as razões que levaram a Europa para uma guerra. Ela gosta também de saber as consequências, tá? As consequências. Normalmente, as questões versam sobre razões e consequências e a gente vai trazer questões justamente que vão abordar razões e consequências da Primeira Guerra Mundial. Essa guerra que vai eclodir em 1914, vai transformar o mundo. Também ficou conhecida como a Guerra das Trincheiras, né? Porque houve um avanço territorial muito lento, quase inexistente em algumas frentes de batalha. Os soldados ficavam entrecheirados ali sem conseguir avançar muita coisa e muitos jovens, milhares de jovens se perderam durante esse período, esses conflitos, que são conflitos causados pelo imperialismo europeu, causados ali por alguns fatores que a gente já vai trabalhar daqui a pouquinho, tá? Sobre a Primeira Guerra Mundial, assinale a opção correta, vamos lá. A Primeira Guerra Mundial não foi motivada por rivalidades históricas ou disputas colonialistas. Tá errado porque foi sim. Um dos fatores que levou, né, à Primeira Guerra Mundial, anota aí, é o nacionalismo exacerbado, tá? É o nacionalismo mais, mais, vamos dizer assim, tá? Eram rivalidades históricas, por exemplo, entre a França e a Alemanha, né, entre impérios. Então, havia sim esse grande, essa grande rivalidade entre algumas nações europeias e isso corroborou para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Letra B, apesar da importância geopolítica, o Brasil não participou da Primeira Guerra Mundial. Não, o Brasil participou sim, tá? Num primeiro momento, o Brasil, ele é neutro, ele se mantém neutro no conflito, até porque o Brasil não era uma potência bélica que pudesse fazer frente às nações europeias naquele momento. Porém, alguns submarinos alemães naufragaram navios brasileiros e isso acabou criando uma pressão interna para que o Brasil declarasse guerra. A Tríplice Aliança, né, composta ali pela Alemanha e pelos seus aliados, e entrasse na Primeira Guerra em 1917, teve uma participação discreta, mas sim, o Brasil participou. Às vezes a gente acha que o Brasil participou só da segunda, não, ele participou da primeira também. As potências europeias não realizaram uma corrida armamentista justamente por acreditar que a guerra não aconteceria. Elas realizaram sim, inclusive o texto fala sobre isso, né, que havia sim já a ideia de que uma guerra era iminente, havia sim a ideia de que a guerra seria inevitável, que mais cedo ou mais tarde, por alguns fatores, essas nações teriam, entrariam em choque, bélicamente falando. Então, a questão está imprecisa. D. Ao final da guerra, a Alemanha que liderava a Tríplice, entende, foi responsabilizada pelo conflito. Nós vamos ver em questões para frente que sim, a Alemanha leva a culpa, que a Alemanha é responsabilizada, mas ela não liderava a Tríplice entende, tá? Ela liderava a Tríplice aliança, é Tríplice aliança versus Tríplice entende. Já vou mostrar para você no slide daqui a pouco isso aí. E letra E, a Primeira Guerra Mundial foi motiva pela instabilidade sociopolítica das principais potências europeias, dinamizado, dinamizando, né, isso aqui deve ser um, com certeza, uma redigitação da banca, rivalidades históricas e disputas colonialistas, sobretudo no continente asiático e africano. Tá perfeito, gente, a Primeira Guerra Mundial, ela é movida por um clima de instabilidade, é um clima de rivalidades históricas e, claro, é, como o grande fator ali que vai aglomerar essas questões é o imperialismo, é o pensamento imperialismo e esse projeto imperialista na Ásia e na África implementado primeiramente pela Inglaterra e depois seguido por outras nações industriais europeias naquele momento, tá? Vamos falar sobre isso agora rapidinho aqui, antes da gente seguir com as questões. O contexto europeu que vai levar a Europa, século XIX, uma Europa em plena expansão industrial para um conflito armado de consequências catastróficas, tá? Primeira questão aqui, ó, que as bancas pedem, isso aqui, ó, instabilidade política. Nós temos lá a Inglaterra industrial, né, uma nação consolidada, seguida ali por França, Holanda, Bélgica, enfim. A Itália, ela vai ser formada, o país, né, conforme nós conhecemos, a nação italiana, ela vai ser unificada. A Itália só vai se tornar, de fato, uma nação em 1870, tá? Ou seja, após a grande maioria das grandes nações europeias. E a Alemanha, ela também vai ser unificada e vai se tornar um país em 1871. Então, são nações, né, são países relativamente jovens em relação aos outros que se formaram alguns séculos antes. E quando se forma a nação italiana e a nação alemã, já se formam com projetos de expansão militar e industrial. A Alemanha, por exemplo, ela já nasce se industrializando e se militarizando. E a Itália, ela vai seguir o mesmo ritmo. E elas duas vão querer o seu espaço no mercado, né, nesse mercado industrial. E era um mercado movido principalmente pela ocupação de países europeus, né, de países europeus não, de países africanos, né. Então, a industrialização naquele momento, né, já estava ali nessa segunda fase da Revolução Industrial, ela está se expandindo para o chamado neocolonialismo, né, o projeto de imperialismo, acho que essa é a palavra mais adequada, era um imperialismo europeu presente na África e em alguns países da Ásia. Ou seja, esses países europeus que tinham se expandido industrialmente de forma antecipada, eles haviam estabelecido colônias na África e na Ásia. Dessas colônias eles retiravam matéria-prima por preços irrisórios, né, por preços extremamente baixos. Eles produziam nas suas indústrias com essa matéria-prima e depois eles vendiam essa matéria-prima já industrializada, já como produto final, a preços inflacionado para essas colônias. Então, esse, é, esse, essa expansão industrial, ela estava atrelada a essa ocupação do território africano, a essa ocupação de colônias africanas. A Itália e a Alemanha, elas também querem fazer parte, né, elas também querem ter um pedacinho ali dessa África e dessa Ásia, desse mercado e isso vai gerar uma instabilidade, porque até então estava tudo organizadinho ali, né, Inglaterra, França, Bélgica, estava todo mundo ali meio que já, é, em comum acordo do que estava acontecendo. A Itália e a Alemanha chegam e elas quebram esse equilíbrio, porque elas também querem participação. Elas tinham esses projetos de expansão militar e industrial. Claro que essa instabilidade, como falei já, é nesse contexto dessa expansão, expansão industrial, é, liderada, né, pioneiramente pela Inglaterra e ali seguida por França, Holanda e Bélgica. Nós temos ali um imperialismo inglês, mas não é só inglês, a França, por exemplo, chegou a ter 17 colônias na África, tá, então nós não estamos falando de um imperialismo exclusivamente inglês, mas normalmente quando se fala do imperialismo, se associa automaticamente a essa Inglaterra industrial que expandiu o seu mercado para colônias africanas, tá, e asiáticas também. E é o que a gente vai chamar do imperialismo afro-asiático. Algumas questões de prova vão dizer que o imperialismo é um dos fatores que levou à Primeira Guerra Mundial, e isso está correto, tá bom? Pode chamar de expansão industrial, pode falar da instabilidade, pode falar também do imperialismo. Isso aqui são fatores que a gente poderia dizer que tem um impacto externo. Aqui nós temos agora questões que são mais internas, que são os nacionalismos exacerbados, né, as rivalidades. Nós temos uma guerra entre a França e a Alemanha pelo território da Alsácia e Lorena. A França ganha, o que gera um grande descontentamento alemão, né, então havia ali esse descontentamento entre a França e a Alemanha por esses territórios, depois inclusive a Alemanha pega de volta esses territórios, depois a Alemanha tem que devolver esses territórios, né, após a Primeira Guerra. Uma das punições foi a Alemanha devolver para a França. Mas havia, por conta desses conflitos, essa rivalidade entre a França e a Alemanha, por conta desse nacionalismo. Eu sou francês, os franceses são os melhores, nós somos a melhor nação e a Alemanha com o mesmo pensamento. A Alemanha, né, top de linha e ali eles entram em conflito. Tem o chamado pan-germanismo e o pan-eslavismo. Aí, quando a gente olha para os países mais lá ao leste, né, a parte mais oriental ali da Europa, dizendo assim, nós temos um pan-germanismo, a ideia de que os países, aqueles países deveriam se unir debaixo de uma aliança germânica e, ao mesmo tempo, nós temos o pan-eslavismo, que acreditava nessa união mais debaixo da cultura eslava, né, e ali debaixo dessa liderança, tá? Temos rivalidade franco-germânica e anglo-germânica também. Alemães e ingleses também têm uma certa rivalidade entre si. Então, todos esses nacionalismos exacerbados e a ideia de que o outro é o problema e de que gera ali essa, esse clima de rivalidades, também vão corroborar para a Primeira Guerra. E, por fim, né, com tudo isso, nós temos o fim do equilíbrio europeu, onde Itália e a Alemanha exigem as suas partes, né, lá na África. Vai haver a famosa Conferência de Berlim, que cai muito em prova, onde foi feita uma partilha da África, vamos pegar a África e vamos dividir, né, vamos pegar a África e vamos dividir entre nós e aí cada nação ficaria ali com um pedaço que lhe fosse satisfatória, mas essa conferência, ela dá uma... a princípio ela parece resolver, mas não resolve e esse equilíbrio europeu, ele é rompido, né? E o crescimento da indústria armamentista, a tecnologias bélicas cada dia mais se desenvolvendo, havia, assim, uma indústria bélica, uma indústria de armas que se beneficiaria muito de conflitos armados, ok? Aliás, é quem mais ganha com tudo isso sempre, né? Então, aqui nós temos, gente, olha, um jogo, ó, a instabilidade política. Itália e Alemanha se unem e decidem se expandir industrialmente, só que já tinham alguns países se expandindo e aí vão entrar em choque, porque todo mundo quer um pedacinho da África e da Ásia nesse imperialismo, nesse projeto imperialista. Junta isso com o nacionalismo exacerbado e rivalidade entre França e Alemanha, França e Inglaterra, pan-germanismo, pan-eslavismo, então, assim, tudo ali é acirrado. E, é claro, que tudo isso vai eclodir no fim desse equilíbrio europeu que vai levar à guerra, ainda com esse ingrediente do crescimento armamentista. Vamos fazer mais uma questão? Vamos lá, ó, nesses últimos anos, foi uma questão, ó, 2024 também, todos os lugares vagos do globo foram tomados pelas potências da Europa ou da América do Norte. A grandeza colonial, promessa de riquezas ainda não calculadas, influenciará a importância relativa dos estados europeus. Com base no texto, qual foi o motivo básico para a eclosão da Primeira Guerra Mundial? O colonialismo do século XVI? Não, né? O colonialismo do século XVI não tem ligação com a Primeira Guerra que vai acontecer no século XX, tá? O imperialismo e o neocolonialismo do século XIX. Tá aqui, gente, meu gabarito, letra B. É o imperialismo e essa nova forma de colonização implantada a partir do século XIX. Olha as outras, ó, a quebra do Tratado de Versalhes, gente, o quebra, o Tratado de Versalhes, ele é pós-Primeira Guerra. A quebra do Tratado de Versalhes vai levar à Segunda Guerra, né? Vai ser um dos fatores da Segunda Guerra, não da Primeira. A política pacifista das potências capitalistas. A política pacifista não, né? Na verdade, a política era bélica, havia uma indústria de armamentos, havia um desejo, uma rivalidade, um desejo pelo conflito. Então, não havia ali uma política pacifista eficiente naquele momento, senão, é claro, não teria acontecido a guerra. Não é uma política pacifista, você poderia não ter estudado esse tópico, tá, gente? Mas uma política pacifista não vai causar uma guerra. O que vai causar uma guerra é justamente a inexistência ou a ineficiência de uma política pacifista. Vamos lá. Próxima questãozinha, ó. Em relação à Primeira Guerra Mundial, analisa as afirmativas abaixo. O assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, em um atentado em Sarajevo, no dia 28 de junho de 1914, foi considerado o gatilho que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Verdade, né? Isso aí é algo que com certeza você já estudou de forma ampla. É o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, que vai ali, é, é, inflamar, né? Essa rivalidade pã-germânica e pã-eslava e vai ser aquele gatilho que vai, tipo, efeito dominó, né? Você derruba uma peça e aí vai derrubando um monte, né? E ali essas peças que caem, na verdade, é o jogo político e a capacidade de resolução diplomática dentro da Europa. E aí é uma série de declarações de guerra, iniciando a Primeira Guerra Mundial. A entrada dos Estados Unidos na guerra, em 1917, com seu imenso potencial industrial e humano, reforçou o bloco dos aliados. É, também, tá? Os Estados Unidos, eles entram na guerra e ele vai reforçar o bloco dos aliados, que é também chamado de tríplice em tente, tá? É desse lado que os Estados Unidos entram. Porque, às vezes, você fala bloco dos aliados, você pensa que ele entrou do lado da tríplice, né? Aliança. Não, não é tríplice em tente, tá bom? Então, aqui também tá certo. Três. As contínuas derrotas russas na guerra aceleraram a queda da autocracia e a kizarista, culminando nas revoluções de 1917, que implantaram um governo liberal no país. Gente, de fato, a Rússia, ela está na guerra, né? Do lado lá da tríplice em tente, né? Lutando ao lado da Inglaterra e dos demais países, né? Da tríplice em tente. França. E ela, isso vai agravar os problemas econômicos que a Rússia já enfrentava. Vai desestabilizar ainda mais internamente o país e vai levar a chamada revolução, né? A chamada revolução comunista, né? Em 1917, onde os bolchevites tomam o poder. Só que o erro aqui tá dizendo que eles implantaram um governo liberal. Não é um governo liberal. Pelo contrário, né? Eles vão implantar o chamado governo socialista ou comunista, né? Na Rússia, em 1917. Não é um governo liberal, de liberalismo econômico, não. É um governo totalmente interventor, né? É um governo socialista ou chamado também de governo comunista na Rússia. Naquele momento, a Rússia sai da guerra e entra os Estados Unidos. O Tratado de Versalhes considerou a Alemanha culpada pela guerra. Então, aqui tá errado, tá, gente? Porque aqui tem uma afirmação errada. Criando uma série de determinações que visavam enfraquecer e desmilitarizar esse país. Verdade também. Então, eu tenho a 1, 2 e 4 corretas e eu tenho a 3 incorreta. Portanto, meu gabarito tá aqui, ó. Letra B. Apenas a afirmativa 3 está incorreta. Vamos lá? Vamos pra próxima? Primeira Guerra Mundial. Quais países formaram a primeira formação do grupo conhecido como triplicentente? Gente, olha que questão simples para professor de história, tá? Eu sempre repito isso nas minhas aulas. Às vezes, a gente fica procurando os grandes fatos, as grandes abstrações. Mas as bancas, muitas vezes, querem o simples. Pessoal, antes da gente resolver essa questão, vou mostrar aqui pra você os blocos, né, da Primeira Guerra. Quem estava de que lado? Quem mudou de lado? Quem não mudou de lado? Eu vou mostrar isso pra vocês, porque isso é importante. Você entender isso na hora de resolver questões. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês o nosso curso, tá? Pra você que quer estudar com a gente, fazendo questões aí de prova. Nós temos um curso, é o Academia da História. Você vai vir no nosso site, nosso site, expressoconcurso.com.br. Tem um link aqui na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar, ó, curso Professor de História, Academia da História 2.4, onde eu abordo com teoria e questões todos esses tópicos, tá? De história geral e da história do Brasil. E você vai poder resolver mais de 800 questões em vídeo comigo, tá? Isso que eu estou fazendo aqui, eu faço no curso, mas eu faço, sim, com mais de 800 questões, com diversos temas. A gente traz a teoria e a gente traz questões pra você. Quando você acessar aqui a nossa plataforma, você vai ter acesso aqui, ó, ao curso. Isso aqui é a plataforma do nosso curso. Tudo divididinho. Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República. Aí nós temos história antiga, média, moderna, contemporânea. Nós temos história geral, África. Nós temos agora América também. Temos teoria da história e historiografia e metodologia do ensino da história, questões e teoria sobre isso. E também temos algumas provas que nós estamos alimentando ainda, né? Provas resolvidas de bancas. Provas da COSEAC, provas da FGV. E vão entrar em breve aí outras bancas com provas corrigidas pra você poder assistir, tá? Então, é um curso bem completo. Os valores do curso estão aqui, ó. Você vai conhecer aqui na nossa plataforma todas as informações do curso, tá? Você abriu aqui a nossa plataforma? Você vai ter aqui todas as informações. Tem aula experimental pra você dar uma olhadinha e ver se gosta da linguagem, se a aula vai ser... Se a minha linguagem, a minha forma de trazer a teoria vai te ajudar. Então, aqui nós temos duas aulas aqui, uma de exercício e uma de teoria pra você se familiarizar, entender o que você vai encontrar no curso. Um pouquinho sobre o meu currículo, né? Quem não sabe, eu sou mestre em História Social pela Universidade Federal Rural, né? Pela UFRRJ e sou também professora do município do Rio, venho dando aula aí de História Local e Regional já há alguns anos, ajudando aí pessoas a entrarem nos concursos dos municípios Brasil afora. E agora trouxe pra você esse curso com parte aí teórica para professor de História. Nosso curso você vai ter acesso três meses pelo valor aí de R$169,00. Faz isso aí se você quiser, assim, estudar para um concurso específico. Ah, eu quero esse... Eu vou pegar o curso pra esse concurso. Só vou estudar pra esse concurso. Aí você pega ali três meses que já vai te atender. Se você quer estudar com um pouquinho mais de calma, pra fazer mais de uma prova, estudar com antecedência, você tem aqui a opção de um ano, tá? Por R$249,00. E dois anos, se você quiser um estudo a longo prazo, fazer várias provas de concurso, você pode adquirir aqui o acesso por dois anos, tá? Por R$399,00. Tudo com possibilidade aí de parcelamento, tá? Parcelamento tem até 12 vezes pra você. Clicou em adquirir, você vai lá pra plataforma, vai fazer lá o seu cadastro. E aí vai ter o seu acesso, assim que o pagamento confirmado, né? Você vai ter o seu acesso aí à academia, tá bom? Qualquer dúvida, gente, tá aqui, ó. Clicou aqui, ó, academia da história, você vai assistir aqui um tutorial demonstrando um pouquinho mais sobre o curso pra você, tá bom? Então, se você tá gostando da nossa aula, se você quer estudar dessa forma, teoria e questão, teoria e questão, teoria e questão, esse curso vai te ajudar bastante, tá? Então, tá ali pra você dar uma olhada, tem um link aqui na descrição do vídeo. Vamos lá. Vamos voltar, então? Vamos falar aqui dos blocos, tá? Na Primeira Guerra Mundial, houveram dois grupos, dois blocos. Primeiro, a trip sentente, que foi formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. A Rússia sai em 1917 porque a Rússia sofre uma revolução, né? Uma mudança de poder, de regime, e aí a Rússia sai da guerra. Porém, quando a Rússia sai, mais os Estados Unidos entram. E entra trazendo ainda mais força bélica, força estratégica e militar, que vai ajudar muito a trip sentente para que ela alcance a vitória, né? Claro que nós sabemos que eles venceram a guerra. E a Itália, ela começa aqui, na Tríplice Aliança, e depois ela muda para cá, tá? Ela muda de lado, durante a guerra. Na Tríplice Aliança, nós temos a Alemanha, nós temos o Império Austro-Húngaro, e temos o Império Tuco-Otomano, tá? Então, essa é a Tríplice Aliança na Primeira Guerra. Então, nós temos esses dois grupos. Isso é, professora, isso cai em prova? Cai. Olha aqui, acabou de cair em 2024 aqui. Às vezes a gente está preocupado, né? Como eu já falei, com as abstrações, com as teorias, e às vezes o que a banca vai pedir são coisas bem pontuais e factuais, tá? 80% da sua prova, você é professor de história, 80% da sua prova, o que vai ser exigido é conhecimento histórico básico, tá? Datas, marcos históricos, locais, coisas assim bem, né? Que qualquer aluno aí, estudando história básica, vai conseguir, conseguiria resolver, tá? Não é nada de outro mundo. Aí 20%, e eu estou sendo bem generosa, às vezes até menos do que isso, vai depender da banca, tá? 20% um pouquinho mais de teoria, questões que exigem um pouco mais de abstração. Mas a grande maioria da sua prova é factual. E as pessoas às vezes estudam muita teoria, muita abstração histórica, teorias correntes, e não se atenta a coisas factuais, e erra a coisa boba na prova. Então aqui, ó, eu quero a tríplice entente. Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália? Não, isso aqui é a tríplice aliança. Inglaterra, Rússia e França. Está aqui o trio, ó. Está para você aqui. Ah, professora, mas a Rússia sai. Tudo bem, mas no primeiro momento ela está. Vamos ver as outras, ó. França, Inglaterra e Alemanha? Não, a Inglaterra, a Alemanha, ela estava contra a França e a Inglaterra. Lembra que tinha uma rivalidade ali? Alemanha, Itália e Japão? Não. O Japão não participa da Primeira Guerra. O Japão participa da Segunda Guerra. Então a banca tenta te confundir aqui, tá? Estados Unidos, França e Inglaterra. Os Estados Unidos no primeiro momento não está. Depois ele entra, mas ele não está no primeiro momento, tá? E aqui, ó, a banca é bem clara. Ela quer a primeira formação. Primeira. Então isso aqui é uma pegadinha. A pessoa olha isso aqui e fala, ah, Estados Unidos, França. De fato, houve um momento que teve essa formação, mas a primeira formação foi aqui, ó. Letra B, Inglaterra, Rússia e França. Depois sai a Rússia e entra os Estados Unidos. Olha que sutileza. Muita gente com certeza caiu nessa questão. Mais uma, ó. No final da Primeira Guerra, vamos falar agora do fim do conflito, né? As consequências do fim desse conflito, principalmente para a Alemanha. No final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi acusada de ter começado o conflito e a ela foram impostas algumas penalidades descritas no chamado Tratado de Versalhes, assinado em junho de 1919. Sobre esse tratado, é correto afirmar? Vamos falar sobre o Tratado de Versalhes, esse tratado estabelecido após o fim da guerra. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente poder resolver a questão com mais tranquilidade, ó. Fim dos conflitos em 1818, o fim da guerra. A aliança militar vitoriosa foi a tríplice entente, né? Inglaterra, França, Estados Unidos e Itália, que trocou de lado. A Rússia já não estava nesse momento. Impuseram pesadas punições militares à Alemanha por meio do Tratado de Versalhes, que considerava a Alemanha a única culpada da guerra. Tratado de Versalhes. Olha aqui alguns dos tópicos. Desmilitarização da Alemanha. A Alemanha só poderia ter até 100 mil soldados. Soldados. Só isso. O exército alemão foi limitado a 100 mil soldados. Perda de territórios na África. Ela teve que devolver vários territórios na África. Devolução da Alsácia e Lorena para a França. A França pega de volta esse território. Pesadas indenizações aos vencedores. A Alemanha, inclusive, se não me engano, teve uma reportagem que mostrou que só agora, em 2010, a Alemanha terminou de pagar a indenização pela Primeira Guerra. Olha como foi pesado isso, né? Isso vai levar a Alemanha à ruína econômica, a uma decadência, e vai proporcionar essa decadência, essa ruína, esse pensamento de injustiça, de ter sido excessivamente penalizada. Vai levar ao fortalecimento, novamente, do nacionalismo alemão. E vai levar ali à ascensão do Partido Nazista. E vai levar à Segunda Guerra. Por isso que muitos autores liderados ali pelo Erich Hobsbawm consideravam que a Segunda Guerra é um desdobramento da Primeira. Porque é por conta desse rigoroso, dessa rigorosa punição imposta à Alemanha, e o fato da Alemanha ser considerada a única e a maior culpada e levar toda a responsabilização, é por conta disso que vai gerar o clima propício para que a Alemanha venha novamente trazer esse conflito de volta para a Europa numa Segunda Guerra. É como se fosse um segundo round, né? Também, o fim do Império Turco Otomano também se dá ao final da Primeira Guerra. Esse Império é desfeito após a Primeira Guerra. Isso não é muito falado, mas às vezes cai em prova. Vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Tratado de Versalhes. Letra A. A Alemanha teria de volta a Alsácia-Lorena, perdida para a França antes do conflito, porém ficava com o seu território do lado ocidental do Muro de Berlim. Primeiro que nesse momento não tem Muro de Berlim, Muro de Berlim é algo lá após Segunda Guerra. E ela não teve de volta, na verdade. Ela entregou de volta para a França, a Alsácia e a Lorena, que eram, gente, você fala muito desses territórios, eram territórios estratégicos industrialmente, muito fortes industrialmente, muito importantes economicamente. B. A Alemanha ganhou o direito de não pagar altas indenizações. Não, a Alemanha pagou altas indenizações, pelo medo que as potências vencedoras tinham de um novo conflito, porém perdiu o direito sobre a Áustria e Prússia, que passaram ao comando dos Estados Unidos, ou seja, uma série de imprecisões históricas. O exército alemão não mais poderia ser formado através de alistamento obrigatório e suas tropas não poderiam ultrapassar o limite de 100 mil soldados. Exato. É isso aqui. Houve ali uma limitação. Uma das, conforme nós vimos, uma das imposições era a limitação do exército alemão. O que, é claro, depois o Hitler vai aos pouquinhos, dando uma banana, vamos dizer assim. Ele vai aos pouquinhos dando as costas para esse tratado, vai aos pouquinhos ignorando esse tratado. E os outros países estão meio que confortáveis e vão deixando rolar, e quando decidem fazer alguma coisa já é tarde, e aí começa a Segunda Guerra Mundial. Somente a indústria bélica não ficou proibida de funcionar na Alemanha. Gente, você está punindo um país que causou uma guerra. Vamos pensar na lógica dos vencedores, tá? Não faria sentido algum você manter a indústria de guerra funcionando nesse país. Ah, todas as indústrias vão parar, mas vocês podem continuar produzindo arma. Não faz sentido nenhum, tá? Então, assim, mesmo que você não tivesse estudado o tema, isso aqui não faz sentido, né? É claro que se um país perde uma guerra, é responsabilizado por ela, possivelmente a indústria bélica vai ser proibida, né? Você vai proibir esse país de produzir armamentos e não o contrário, tá? Então, aqui está totalmente equivocado. Letra C é o gabarito. Vamos fazer mais uma questãozinha aqui para a gente poder encerrar, ó. Questãozinha também de 2024, questão da IGEDUC, que tem feito aí bastante, organizado bastante concursos aí no Brasil. Vamos lá. E ela gosta desse modelo CESP, certo ou errado. É bem legal para estudar. Vamos lá. A Alemanha foi considerada culpada pela Primeira Guerra Mundial e como resultado sofreu duras punições estabelecidas pelo Tratado de Versalhes. A Alemanha teve que pagar uma pesada indenização, perdeu um sétimo do seu território, perdeu suas colônias, seu exército foi reduzido a 100 mil homens e foi proibida a fabricação e utilização de armamentos pesados por suas tropas. Perfeito, gente. Está certo isso aqui. Isso aqui é um resumo do que acontece após a Primeira Guerra Mundial com a Alemanha. Gente, se você estiver estudando, por exemplo, para uma prova e você quiser um resuminho para poder lembrar desse tema antes da prova, essa questão aqui é uma perfeição só. Você pode pegar que ela traz bem resumidinho o que vai acontecer com a Alemanha após a Primeira Guerra. Então, pessoal, gostou da nossa aula? Eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. Segue a gente lá no Instagram, arrobaexpressoconcurso, arrobaprofjoanafernandes, no Instagram pessoal. pode estar nos seguindo lá no Instagram para a gente trocar uma ideia. Se quiser estudar, conforme a gente fez aqui, deixa eu mostrar de novo para vocês. Está aqui, a Academia da História. Um curso que não vai te ajudar pouco, não, vai te ajudar muito. Vai trazer toda essa teoria de uma forma organizada. Eu trago teoria, eu trago questão, a gente vai fazendo juntos. E assim, está sempre aqui o curso em atualização, sempre trazendo tópicos novos, incrementando esse curso, vamos resolver outras questões de banca aqui. E você vai ter aí um curso muito completo, que vai te ajudar bastante a clarear a sua mente para chegar na prova e não ter erro, não ter questão alguma que você não tenha uma ideia, não tenha conhecimento a respeito. Está bom? Então, está aqui para você. O link está na descrição do vídeo. Academia da História 2.4. Vou ficando, então, por aqui. Um grande beijo. Fica com Deus. E o lema da minha vida, que eu gosto muito, que é estuda que a vida muda. Tchau, tchau.